Salve, salve, internauta da Itopnews. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, que notícia, viu minha gente? Eu sinto muito dar uma notícia dessa. A ex-apresentadora e filho faleceram aí, minha gente, após grave acidente de carro. Meu Deus do céu. No último domingo agora, dia 7 de agosto, a ex-apresentadora e influenciadora na área de nutrição, Mariana de Abreu Bástia e seu filho Ricardo, de apenas 4 aninhos, faleceram após um grave acidente de carro em Florianópolis, Santa Catarina. Os dois, minha gente, viajavam pela BR-282 em um carro de aplicativo, que acabou colidindo de frente com outro carro que tinha. Além do motorista, tinha também um casal de amigos. Pois é, minha gente amiga, além da céu do Brasil e o filho, os dois condutores dos veículos faleceram, gente. A ex-apresentadora do 20V, da emissora TV Com, de Santa Catarina, estava voltando para casa, gente, após uma festa de família. Na segunda-feira, dia 8, então, aconteceu o enterro das vítimas no cemitério Parque Jardim da Paz. O casal do outro carro foi levado ao hospital, mas sem ferimentos muito graves. Muito triste isso aí, cara. A polícia até investiga aí a causa do acidente, né, que matou a ex-apresentadora e filho. Até então, o que se sabe, gente, do acidente que ocorreu cerca de duas horas da manhã, é que um dos carros invadiu a pista contrária, batendo de frente com outro carro. Apesar disso, a polícia local ainda investiga as causas que levaram, de fato, à colisão. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal revelou que exames realizados no corpo do motorista do outro carro indicam que ele havia, claro, ingerido, né, minha gente, bebida alcoólica, que é o que mais mata aí no trânsito, minha gente amiga. Parto da Divina Comédia de Dante Alighieri e faço, crio uma visão minha, tirando a questão cristã da história, como seria o meu purgatório, o meu paraíso, o meu inferno. Então, esse é o purgatório, que é onde surgem aquelas figuras da memória da cozinha. Eu vinha pensando como que eu construo esse purgatório. O que é purgatório hoje? Eu estou andando numa feira de antiguidade, encontro um lote de fotos antigas, que é exatamente essa coisa do abandono, eles estão ali, tiveram família, tiveram uma história, e naquele momento estavam largados ali sem identificação, você não sabe quem é, de onde veio, e é o próprio desprezo. Então, eu tenho um lote de papel muito velho, papel jornal amarelado já, Então, eu posso imprimir essas imagens sobre esse papel quase podre, e esse papel vai sobre esse papelão. No paraíso, o que eu faço? Eu tenho um livro, que ele tem imagens feitas entre final de 1800 e início de 1900. Isso são fotos eróticas, numa época em que a pornografia era proibida em qualquer lugar do mundo. Eu refotografo detalhes desse corpo, excluindo essa questão mais erótica, e fico com a questão mais sensível do corpo, do prazer, onde se concentra esse prazer. Eu reforço essa coisa lírica do estar junto, do toque, essa união de corpos, que na verdade, dentro da concepção cristã, levaria a enxerga. Morte, dor, tortura, sofrimento. Então, esse trabalho maior, eu chamo de A Porta do Inxergo. É uma imagem da rendição alemã na Segunda Guerra Mundial, onde eu faço uma super ampliação, e que eu percebo que duas, só duas das pessoas, estão encarando a câmera que fotografo. Então, eu pinto todos os rostos de vermelho, na questão do sangue, e deixo esses dois inquirindo a quem disser essa imagem. Se fosse encontrar onde? Isso é um outro compêndio que tem uma série de fotos do século XX. Amante de Mussolini, depois executada no final da Segunda Guerra. Então, ela está toda perfurada por balas, e eu continuo a perfurar a obra com uma peça que vai tirando pedaços desse papelão. Aí, depois da Divina Comédia, a gente chega nessa faixa aqui, que é o atestado da loucura necessária. Eu faço uma convocação na internet, a várias pessoas, em determinadas, que quem quiser colaborar, que mande uma frase, uma palavra, um símbolo, de sua autoria, não pode ser citação, e juntando todas essas colaborações, eu me procuro escrever um texto, me importa o dia, que é na mesma situação que eu me encontro. Esperando o tempo passar, para achar uma solução no caminho para a minha vida. Coloco uma grande foto da vaca na parede, algumas dessas imagens eu colo também, forro o chão com papel, e passo os 12 dias redigindo esse meu texto no chão, ajoelhado, pastando, culminando o meu texto. Então, eu troco de lugar com essa vaca. Enquanto a vaca me observa, eu faço o papel de vaca, culminando o meu pensar, a minha questão de artista, de onde surge esse DVD, que é a conclusão desse meu atestado da loucura. Então, é um processo que ele vai se mesclando. mesmo até pelas técnicas, as técnicas e todos os processos de expressão, todos os teus meios que tu usam para te expressar dentro desse trabalho. Perfeito. E na realidade, você precisa...